Falar sobre infraestrutura, o governador Jorginho Melo inaugura hoje a revitalização da SC283, o trecho de Chapecó a Arvoredo. Ô Diego, obra aguardada, você está por aí, o que você conta pra gente? Bom dia, bem-vindo. Olá, muito obrigado. Bom dia a você, Eduardo, a todos que nos acompanham. Trecho de 13 quilômetros, né? Uma verdadeira novela. A gente acompanhou todo esse processo e hoje nós teremos então a inauguração às quatro da tarde. A inauguração vai acontecer na altura da linha São Roque, quilômetro 85,6 da rodovia, com a presença do governador Jorginho Melo. Seguindo, falando da mesma rodovia, nós temos outros trechos que carecem de obras e infraestrutura. Inclusive, nós temos a questão do trecho entre Arvoredo e Seara, ou Seara e Arvoredo, como queiram. Esse trecho está sendo também já reformado, nós temos máquinas e o pessoal fazendo serviço de limpeza e terraplanagem na cidade de Seara, já saindo de Seara em sentido Arvoredo. Então, possivelmente, quem tem passado nos últimos dias por essa rodovia já tem percebido ali a movimentação de máquinas e homens e isso requer também a atenção de quem transita por ali. Também temos essa questão que envolve esse trecho de Seara e Arvoredo, que dá 27 quilômetros, compreende desde a saída de Seara até o trevo de entroncamento que vai para Arvoredo, ali próximo da ponte do rio Irani. Nós temos também outros trechos bastante importantes, inclusive, olha só, essa questão que envolve o prazo de conclusão dessa obra de R$ 136 milhões e o prazo entre dois e três anos, para que ela fique pronta, falando desse trecho especificamente. Agora, temos outros dois importantes, trecho de Arabutã à Concórdia. 40% da execução já está finalizada, enfim, falta 60% dessa obra ainda entre Arabutã e Concórdia, aquele trevo próximo da Polícia Rodoviária Estadual na comunidade de Santo Antônio, em Concórdia. E também temos o trecho entre Seara e Arabutã, esse ainda está em processo de licitação. A gente já comentou aqui que a licitação foi aberta em outras oportunidades, deu licitação deserta, enfim, não teve ninguém que se prontificou a participar desse processo licitatório, foi novamente aberto com alguns critérios e, por enquanto, está em processo licitatório. Não se tem ainda uma data prevista para que essa licitação, que essa obra tenha início. A gente vai continuar acompanhando e trazendo aqui as informações.